Em Salvador, Bahia e Grêmio. Anderson arrisca o chute de longe, o goleiro Emerson não segura e Adão aproveita. Grêmio 1 a 0. No segundo tempo, escanteio para o Bahia e o zagueiro Maurício desvia, empatando a partida e definindo o placar. Na Fonte Nova, Bahia 1, Grêmio também 1.